Na reportagem de Priscila Machado, você vai entender como funcionará o esquema de segurança montado para a Copa das Confederações, que vai contar com os Centros de Integração de Comando e de Controle Imóvel. Segurança reforçada para a Copa das Confederações. Para isso, homens das polícias civil e militar vão trabalhar em conjunto. E uma das tecnologias que vão ajudar nesse trabalho são os Centros de Integração de Comando e de Controle Imóveis. Nesses caminhões, funcionam câmeras de segurança que podem identificar uma pessoa a até 3 quilômetros de distância. De dentro do caminhão, os policiais fazem um monitoramento do que acontece, por exemplo, ao redor dos estádios. Eles possibilitam a melhor tomada de decisão pelo policial, o que diminui o custo, o recurso público aplicado passa a ser menor, diminui o tempo de resposta da polícia e aumenta a efetividade do serviço policial. A ideia é que esses veículos ajudem nas ações de prevenção de atentados terroristas, tumultos entre torcedores e violência. Helicópteros que fazem o policiamento ao redor dos estádios também vão ser equipados com câmeras aéreas. Eles, na verdade, vão projetar imagens que vão facilitar o policiamento, que vão facilitar a instrução do inquérito criminal, porque essas imagens são gravadas e, na medida em que são gravadas, vão servir como prova em eventual investigação. Para a Copa das Confederações, cada uma das seis cidades-sede vai receber dois caminhões como este. Já para a Copa do Mundo de 2014, vão ser 27 veículos para serem utilizados pelos órgãos de segurança pública, como as polícias militar, civil e o corpo de bombeiros. Os veículos são equipados por sistemas de rádio, telefonia móvel e celular. Acho que o potencial que isso trará para a segurança pública no país é fantástico. Ou seja, se para os grandes eventos ele vai apontar para um padrão de excelência no nível do que vem acontecendo no mundo, nos países que sediaram os jogos ou que sediaram grandes eventos, isso fica para a nossa segurança pública sendo um verdadeiro marco histórico para a integração, para a inteligência policial, para a rapidez decisória das decisões dessa área.